Tudo, eu disse tudo, tudo o que cê quer basta ter foto, eternação e fé Tudo, eu disse tudo, tudo o que cê quer basta ter foto, eternação e fé Tudo, eu disse tudo, tudo o que cê quer basta ter foto, eternação e fé Tudo Na rua de terra onde eu morava Meu gravador era um radim Mas eu fazia altas paradas Que ninguém nunca fez pra mim Meu primeiro violão cê nem imagina com uma corda só Eu fazia altas rimas Era tirado na escola onde estudava por gostar de poesia e melodia Não dá nada Hoje vivo com o que tem Deixei de ser refém E faço somente o que me faz bem O que me faz bem Todos moleque tirava, agora quer colar do meu lado E todo mundo que falava, agora tá de bico calado Eu não quero, eu não quero o topo não Quero só o infinito sangue bom Não quero agradar o mundo Quero que o mundo me agrade Pois só vivo no profundo Sempre fazendo a minha parte Tudo, eu disse tudo, tudo o que cê quer basta ter foto, eternação e fé Tudo, eu disse tudo, tudo o que cê quer basta ter foto, eternação e fé Tudo, eu disse tudo, tudo o que cê quer basta ter foto, eternação e fé Tudo Tudo, eu disse tudo, tudo o que cê querLA E se tornando a sua minha parte Que transforma? Abertura